Uma controvérsia entre Fernanda e Pitel está causando indignação nas plataformas online. Durante uma conversa no quarto, as amigas discutiram sobre algumas declarações de Davi no jogo e a suposta preferência pelo motorista de aplicativo. Em um momento de frustração, Fernanda chamou seu colega de confinamento de palhaço e ressaltou uma frase recorrente dele. Não acredito que estou aqui só para isso, para aplaudir um palhaço. Chega! Não estou aqui para isso. Compromisso, deu fora, desabafou Fernanda. Logo em seguida, Pitel ironizou Davi. É um jogo de comprometimento, disse ela, imitando o sotaque baiano do participante. Incomodada, Fernanda continuou expressando sua frustração. A vai prestar continência em outro lugar. Ao ouvir as palavras de sua amiga, Pitel ponderou, mas talvez seja esse jogo de comprometimento que o levou a três milhões. Não contente, Fernanda sugeriu que Davi deveria buscar uma ocupação. Mas não qualquer uma. A arrume um emprego de segurança em um prédio. A declaração de Fernanda sobre Davi está sendo alvo de críticas intensas na internet. Ela está com ressentimento porque o Davi tem um apartamento triplex na cabeça dela. Então ela solta todo o veneno que guarda, comentou um usuário do X. Antiga plataforma Twitter. Não há desculpa para esse tipo de comportamento. Essa mulher é extremamente preconceituosa, acrescentou outro usuário. Um terceiro internauta aproveitou o comentário de Fernanda para refletir. A branquitude sente que ele não tem direito de tirar o que ela acha que é dela por direito. Isso se reflete no jogo e na vida. Nós somos constantemente humilhados porque as pessoas só conseguem nos enxergar em posições de subalternidade. É sempre como se estivéssemos tirando algo delas.